oi aqui é o rica do canal scooter rick eu espero que vocês estejam bem muito bem com uma outra a Honda Elite ali e super bem, olha o que é meu triciclo. Galera, já aproveita, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, comenta, tá? Hoje é o vídeo de volta, né? Como eu tô fazendo essa série de vídeos agora, pilotando e gravando, então hoje é dia de troca de pneu da Honda Elite 125. Fiquei até sem ar. Então galera, minha moto já tá mais de 20.000 km rodado e o pneu traseiro já tá precisando trocar, né? Vou dizer que ele tá careca, né? Então, hoje eu vou efetuar a troca desse pneu, tá? Tá muito, tá precisando, né? Então, vamos que vamos. Então galera, como eu falei, vai ser a troca do pneu traseiro, tá precisando, é bem importante pra evitar qualquer tipo de acidente. Hoje tá um dia bem pequeno em Curitiba, eu sei que eu tava meio sumido, mas era trabalhando, era estudando, faz chuva, né? Estudando bastante, né? Prova também, muita coisa, trabalho pra fazer, então, faz parte. Galera, onde que eu vou fazer essa troca de pneu? Eu não cheguei a comprar o pneu, tá? Mas eu já fui já numa determinada loja, vou falar já já qual que é essa loja e vale a pena porque é uma loja especializada da categoria scooter aqui em Curitiba, tá? Olha o parque náutico durante o dia, que lindo, ó. Quando eu vim aqui gravar, tá meio que nublado, né? Então, é uma loja especializada da categoria scooter, vou até apresentar pra vocês já já. Então, lá eles têm um pneu não da mesma marca, porém, é o mais vendido para scooter. scooter. Agora, uma bronquinha para Honda, né, Honda? Tá faltando pneu do Elite, né? 100, 90, 10, né? O tamanho, né, desse pneu. Tá faltando em muito lugar. Eu tive que ir em circulares pra procurar e não achei, tá? Então, vou lá fazer a troca desse pneu. Tá um dia lindo aqui em Curitiba. Não tá mais tão frio. Só a noite, né, que esfriou. Reduzi aqui a velocidade por causa do radar. É isso, galera. Então, acompanha e daí vou falar pra vocês quanto que ficou o valor. Não sei se na sua cidade aí tá mais caro ou tá mais barato. Não sei. Já até sei o valor, vou falar pra vocês daqui a pouco também. Mas acompanha aí o vídeo, tá? Então, é, ah, eu paguei mais barato, ah, eu paguei mais caro, tudo. Bom, foi onde que eu achei, porque eu procurei em vários lugares, tá? Não sei se vai tá mais caro ou mais barato. Então, quem conhece aí pra recomendar, já deixa o comentário aí. Tranquilo? Então, vamos lá dar continuidade. Vamos até a loja. Terminal do Boqueirão. Peguei muito ônibus aqui. Chegamos. Peneu, ó, pode ver que tá bem careca, né, precisando. Daí, vou fazer a troca. Ó, o pneu que eu vou trocar, né, vou tirar o da Pirelli e vou nesse no Levorim, tá? Aí, é, não tinha, né, o da Pirelli, não achei em lugar nenhum, tá? Daí eu vim aqui pra trocar. Ele é um pouquinho mais fino, mas ele é bem útil. Ó, pra quem gosta do Fusquinha Herbby, só que esse aqui é elétrico, né? Vamos comparar Com a frente da minha scooter Pneuzinho trocadinho Maravilha E é isso aí, ela tá prontinha Já o pneu trocado Pneu traseiro, aonde que eu vim? Eu vim na Mineiro Motos Vou deixar o endereço aqui Aqui embaixo, fica na Marechal Floriano Peixoto 9757 Vou deixar com o número do telefone Também o endereço na descrição Então já deixa o seu like E se inscreva no canal Aqui é a parte da oficina Eles tem a outra loja Que fica umas 3 lojas mais pra frente Que tem bastante coisa Tem bastante motos Então pensou em scooter É só vir aqui na Mineiro Motos Aqui o pessoal me atendeu super bem Fizeram a troca rapidinho E eu paguei no total Deu 289 reais O levourinho, o pneu Mais 50 reais a mão de obra Deu 339 reais Beleza? Então fica a dica aí pra vocês Pra quem é de Curitiba e da região Venha na Mineiro Motos Agradeço então por vocês estarem aqui Como eu falei, já deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E valeu!